Caros camaradas, começo em primeira instância por saudar o presidente reeleito do nosso partido, o nosso camarada Carlos César e o nosso secretário-geral António Costa. Eles são um bem exemplo de uma luta por um país mais justo e mais solidário, contrariando aquelas que foram as políticas de um governo de direita que destruiu o país. Depois, permitem que se solte também o secretário-geral da juventude socialista, o meu amigo de longa data, João Torres, e a presidente das mulheres socialistas, Elza Paz. Depois, uma palavra muito especial. Ontem, elegemos como presidente honorário o nosso camarada António Arnaud. Símbolo maior de uma sociedade mais justa e solidária. Símbolo maior da construção do Serviço Nacional de Saúde em Portugal. António Arnaud é o exemplo claro da democracia e da liberdade. Este congresso realiza-se seis meses depois do governo do Partido Socialista tomar posse com o apoio parlamentar da esquerda. Seis meses de muito trabalho e de muito empenho na construção de uma sociedade mais desenvolvida. Muitos achariam que esta solução governativa não seria possível. Eu sou daqueles que sempre achei que ela era possível, mas também desejável. Não podemos fazer o mesmo que a direita. Nós, socialistas, não devemos ter vergonha de nos afirmar enquanto esquerda e enquanto socialistas. Este foi o problema do socialismo democrático, do trabalhismo e da social democracia em toda a Europa. Quando queremos fazer o mesmo que a direita, quando alinhamos pelas políticas neoliberais ou quando votamos a favor de governos de direita e de políticas de direita, somos apenas uma imitação. Mas uma imitação barata que é pior que a original. E aí, por toda a Europa, os eleitores demonstram que entre a original e a cópia de má qualidade, preferem o original. Por isso, só com políticas de esquerda, é que os partidos socialistas podem construir para o desenvolvimento dos povos. Depois, nestes seis meses, já muito foi feito. Foi feito a nível de reposição de salários, a nível de dignidade aos trabalhadores e dar dignidade aos portugueses. Muito, certamente, existe ainda por fazer. A legislatura ainda está no início. Um trilho longo está por percorrer. Mas confiamos, todos nós, nas capacidades do nosso camarada António Costa para levar Portugal, cada vez mais, um país mais justo e mais solidário, como dizia no início. São vários os desafios que nos aparecem no horizonte, quer de Portugal, quer da Europa, quer de todos os partidos socialistas a nível europeu. A conjugação da agenda social, histórico património do Partido Socialista, com o crescimento económico, com a inovação, com o desenvolvimento, mas também com as causas ambientais e energéticas que hoje nos colocam pronto a frente. A conjugação dessas agendas com o crescimento económico é possível, é desejável, é obrigatório. O desenvolvimento sustentável não pode ser inimigo do investimento. Assim como a utilização de energias renováveis e limpas não pode ser inimigo da eficiência energética e de preços energéticos cada vez mais baixos. Portugal ainda é hoje um país onde a energia é demasiadamente cara. Portugal ainda é hoje um dos países da Europa onde a energia é mais cara. E isso não pode ser combatido com políticas em que as energias renováveis não estejam o centro dessas políticas. Devemos continuar a dizer que não ao nuclear. O nuclear não é solução para Portugal. Devemos continuar essa batalha. Mas não esquecer que em relação ao nuclear, Almaraz está aqui à nossa porta e com ele todos os problemas sociais e ambientais daí podem encarretar. Por isso, camaradas, confiemos no Partido Socialista, confiemos no nosso Governo, confiemos em todos nós para que todos juntos construímos um país melhor, mais justo e onde o socialismo democrático não tenha vergonha da palavra esquerda. Viva o Partido Socialista! Muito obrigado! Obrigado!